O Ministério Público abriu um inquérito para investigar estruturas e autodivistoria contra incêndios em hospitais de São Paulo. Na semana passada, um incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, causou a morte de 14 pacientes. Os promotores vão incluir na investigação hospitais públicos e privados da capital paulista. O objetivo é apurar como estão as condições, a estrutura e o planejamento contra incêndios nestas unidades hospitalares. O MP quer que a Vigilância Sanitária do Estado e do Município informem como vêm sendo realizadas ações de orientação, acompanhamento e fiscalização das condições de segurança. A promotoria deve ainda pedir esclarecimentos ao corpo de bombeiros, inclusive a respeito dos hospitais e prontos-socorros que possuem autodivistoria vigente. A decisão do MP ocorre depois do incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, ter causado a morte de 14 pessoas por asfixia e desligamento de aparelhos. A polícia investiga o caso. A direção do hospital acredita que a principal suspeita é que tenha havido um curto-circuito no gerador do prédio 1, espalhando fumaça para todos os outros andares do prédio que era antigo. Apoio 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 Apoio